Fala pessoal tudo bem com vocês na aula de hoje vou dar algumas dicas de como aumentar a sua produtividade dentro do trelo não é como usar o trelo para gerenciar a sua vida e ser mais produtivo isso aí depois eu vou fazer um vídeo focando nisso tá bom aqui nessa aula vou dar algumas dicas de como deixa o nosso trabalho melhor dentro do trelo mas antes da gente começar uma pergunta para você você utiliza o trelo para fins pessoais para gerenciar a sua vida melhorar a sua produtividade e tudo mais ou você utiliza para fins profissionais você trabalha com alguma coisa a sua empresa utiliza você é um freelancer e entre em contato com a empresa e vocês gerenciam seus projetos através do trelo enfim conta aí para mim nos comentários abaixo porque assim eu consigo trazer conteúdos que sejam mais relevantes para a sua realidade tá bom ah e caso você ainda não saiba nós temos nossos canais no telegram e nossos grupos no facebook e eles estão divididos em temas diferentes então entre naqueles que você tem mais interesse todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo tá bom então vamos lá bom em primeiro lugar você pode ver aqui que eu tenho várias listas outras vezes eu tô dentro de um quadro tá não sei o quanto você já sabe mexer no trelo mas a gente já tem uma aula bem completa do trelo que pode valer a pena para você assistir antes dessa tá bom então aqui eu estou dentro de um quadro cada uma dessas barras aqui né dessas colunas são listas e cada linhasinha dessa aqui são cartões tá então você pode ver que aqui nós temos 20 cartões bom a primeira dica então é para gente replicar uma dessas colunas digamos que eu vá repetir várias dessas coisas então não quero por exemplo clicar em adicionar outra lista e fazer tudo de novo vou colocar o nome de uma lista depois vou colocar cartão por cartão não quero fazer isso tava me dá um trabalhão então se eu vou utilizar alguma dessas listas aqui eu posso simplesmente replicar por exemplo essa daqui já está com várias as etiquetas eu quero utilizar isso se eu não quiser quero replicar essa eu posso vir aqui ó nas três bolinhas da coluna da lista e aí tem aqui ó copiar lista ou eu posso mover né mas no caso eu vou copiar copiou a lista coloca o nome que eu desejo vou deixar exemplo dois só para você conseguir visualizar melhor e aperto entre e olha que legal ele já vai colocando tudo para mim tudo que estava aqui ele tá colocando aqui se eu fizer isso com este daqui ó você vai ver que ele vai copiar também as etiquetas vou colocar refazer dois e olha aí ficou igualzinho né então essa já é uma dica porque muitas vezes a gente quer replicar uns conteúdos que já estão em alguma lista aí tá bom a outra dica para melhorar a sua produtividade dentro do outro trelo é realmente utilizando essas etiquetas não sei se você já está acostumado a utilizar mas antes de eu mostrar como colocar as etiquetas eu vou falar um pouco delas você vai clicar ali em mostrar menu vou vir aqui para o lado só para ficar mais fácil de visualizar clicar aqui em mostrar menu e olha aqui aquele te dá algumas opções se você clicar em mais você vai ver que tem aqui etiquetas clicou nela você vai ver que tem algumas opções aqui fui eu que coloquei esses nomes tá só para dar de exemplo fica vazio se você quiser editar a sua etiqueta você vai clicar ali no lapisinho ó clica ali você pode mudar o seu nome mudar a cor e até deixar sem cor tá eu vou deixar esse aí você também pode excluir se você quiser se você não quer essa cor você vai excluir você pode criar uma nova etiqueta mantém todas essas cria uma nova etiqueta ó vou colocar exemplo e vou mudar a cor vou deixar esse rosa por exemplo e criar pronto criei mais uma etiqueta agora eu posso catalogar os meus cartões então isso vai facilitar muito depois se eu quiser trabalhar com determinadas etiquetas então por exemplo no cartão um se eu quiser colocar a etiqueta vamos colocar a etiqueta de design eu posso simplesmente apertar um olha aqui então ele já coloca para mim se eu quiser remover essa etiqueta eu aperto um de novo se eu apertar o número 3 ou seja isso aqui são atalhos de teclado se eu apertar o número 3 ele já coloca para mim a etiqueta do bug tá eu posso colocar mais de uma etiqueta ao mesmo tempo coloco a 4 que é para o suporte então digamos que eu esteja trabalhando com uma equipe e eu quero que essa equipe deu uma olhada tanto a equipe de suporte quanto a equipe que vai resolver os bugs que eles deem uma olhada nesse cartão aqui tá outra maneira de colocar a sua etiqueta é você clicando nela vai abrir você pode adicionar etiqueta aqui ó adicionar escolher a etiqueta que você quer que é tudo mais manual né você vai no mouse leva mais tempo ouvir aqui etiquetas e adicionar alguma etiqueta então ele adicionou então você viu que tem três formas de adicionar etiquetas como é para aumentar a sua produtividade eu utilizo os atalhos de teclado basta eu passar o mouse onde eu desejo aperto o teclado numérico ali o que que eu desejo eu quero a cor o vermelho aperto 4 a eu quero o app ali é o número 6 que fica cor azul enfim você vai fazendo assim tá agora olha uma outra dica que legal você vai voltar aqui estamos aqui de novo no menu tá caso você não lembre mostrar menu e você vai pesquisar cartões através das etiquetas então digamos que eu esteja por exemplo com 200 cartões aqui eu vou ficar maluco e eu gostaria de saber somente os que são referente ao meu trabalho digamos que eu seja do suporte por exemplo eu não quero ver as etiquetas do design isso vai me dar um trabalhão então eu olho apenas o do suporte ó viu agora eu só consigo ver o que tá aparecendo para mim de suporte como é o meu trabalho fazer o suporte facilita limpa a minha visão e melhora muito a minha produtividade e tem mais uma dica legal você pode ver aqui que eu não sei quantos cartões tem é claro que eu sei porque aqui tem pouco né então tem três aqui tem quatro a ok então fica fácil visualizar mas e quando eu tô com 100 200 300 cartões e um monte de coluna um monte de lista eu fico maluco certo não consigo saber quantos trabalhos eu tenho a minha lista de 15 trabalhos eu tenho uma sequência de 15 20 50 trabalhos que eu preciso fazer então melhoraria muito meu trabalho saber quantos cartões tem eu vou até limpar isso daqui ó para você ter uma ideia que a gente fica perdido você só tá sabendo que tem 20 cartões porque eu falei e porque eu coloquei o número aqui mas se não estivesse número não tivesse falado nada você ia ficar pensando quantos cartões tem e tem um monte de cartão então como que a gente pode visualizar a quantidade de cartões que tem em cada lista simples a gente vai instalar uma extensão que é gratuita e muito interessante eu já dei uma aula bem detalhada de como instalar e gerenciar suas extensões do Google Chrome eu vou deixar aí nos cartões em cima e também na descrição do vídeo tá para gente poupar tempo aqui então eu vou entrar direto na página dessa extensão ó ela chama card counter for Trello ou seja ele vai contar a quantidade de cartões dentro do Trello já tem 7 mil usuários o que é bem legal tá mas se você quiser pesquisar aí basta digitar esse nome que você já vai encontrar a extensão o link da extensão para você instalar vai estar aí na descrição para vocês tá mas se você quiser pesquisar pelo nome é esse nome aqui que você coloca aí essa extensão também tem para o Mozilla Firefox então se você quiser instalar lá se você utiliza mais o Firefox vai dar na mesa vai conseguir utilizar uma boa o mesmo nome que está aqui no Google Chrome também está lá no Firefox tá bom então eu vou clicar em usar no Chrome ele pede para eu permitir e ok ele disse para mim que já está instalado vou fechar aqui eu volto ali na nossa abinha vou atualizar e olha aqui ele diz para mim que aqui nesse quadro eu tenho 140 cartões o que é verdade porque eu tenho sete colunas sete listas e cada lista tem 20 cartões então 140 cartões e cada lista ele está mostrando que eu tenho 20 cartões então já tem uma ideia de quantos cartões tem aqui lembra eu tô falando isso porque muitas vezes a gente trabalha com listas de 50 100 200 cartões e então fica bem mais difícil ter uma ideia do que a gente está fazendo agora a gente volta ali e filtra por exemplo mostrar menu pesquisar cartões e vou no suporte de novo eu sou o cara do suporte aí eu descubro que para mim ó nesta lista aqui eu tenho 3 nesta lista eu tenho 4 nesta eu tenho mais 4 aqui eu tenho 2 então eu tenho uma ideia da quantidade de trabalho que eu tenho pela frente o que eu preciso por exemplo fazer agora o que já está feito o que ainda vai ser feito o que eu preciso refazer ou seja essa extensão me dá uma ideia do que eu tenho de trabalho de novo é muito fácil essa ideia com listas pequenas né mas quando a lista é grande a coisa muda aí essa extensão tem outro detalhe legal também se você clicar ali em cima em total cards que você tá vendo aqui que são 17 no momento né que a gente tá mostrando então se eu clicar aqui ó você vai ver que cada lista ele mostra o total de cards de cartões e a porcentagem que isso corresponde ao total que você ainda tem por exemplo isso aqui é o total de 100% que você talvez teria que fazer vamos supor assim então se aqui é 100% esses três cards equivalem a 17.65 por cento tá então é isso isso aqui totaliza o 100% tá se você retirar por exemplo vou clicar lá de novo de novo para remover esse total de cartões que a gente tá no suporte né clico ali no suporte para remover fecho de novo e agora você vai ver que são 140 de novo clico ali ó ele vai me dizer cada lista bom essa lista aqui tem 20 cartões é que todas aqui estão com 20 cartões né então a porcentagem está muito parecida muito parecida não a porcentagem está igual para todos mas é isso então ele vai te mostrar a lista então o total de listas que você tem cartões em cada lista e o quanto corresponde ao total selecionado como no caso não selecionamos nada está o total geral então isso é relacionado ao total geral tá bom então essas foram as dicas de hoje para você ser mais produtivo dentro do trelo depois vou gravar um vídeo de como a gente utiliza o trelo para ser mais produtivo coisas diferentes maravilha então é isso se você gostou do vídeo curte para eu saber que está ajudando de verdade se inscreve no canal e marca o sininho para você sempre ficar sabendo os conteúdos novos assim que eu subo e compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar com esse ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aqui no canal eu fico por aqui um grande abraço e até a próxima